Olá, aqui quem fala é o Wilson e seja bem-vindo ao nosso único canal, galera. Antes de começar, vou fazer um convite a você para se inscrever no nosso canal, caso você não esteja escuta ainda. Deixar o seu like aí, assinar o sininho de notificações. É isso aí, galera, o Wilson chegando com mais umas rapidinhas, rapidinhas do Wilson, do canal. Olha só aqui, estamos aqui trabalhando com as frases em inglês, em inglês. E o seu significado. Olha só a palavra, né, belt, belt, a palavra belt, belt, belt em inglês. Estou pronunciando ela em inglês, presta atenção. Belt em inglês. Essa palavra belt, ó, a pronúncia dela é em inglês. Belt, belt. Sim, mas o que eu falo, qual o significado dela é em português? A tradução dela, tá aí, ó. A tradução dela é cinto, cinturão. Aquele cinto que a gente usa aqui, né, na cintura aqui, né, com a calça aqui, né, por dentro da calça, né. Cinto, cinturão. Cinto é a mesma coisa que cinturão, tá certo? Vamos dar um zoom aí, pra galera, né, que... Melhor aí, né, ah... Vamos dar um zoom aqui pra ver, ó, o maior, tá aí, ó, o enorme aí, ó, tá vendo, ó. Olha só, tá vendo, ó. Já que o americano disse que o homo foi na lua, aí... Então, o homo Raul, eu sou a ui na lua, ó, buscar lá na lua, assim, ó. O sinal é na lua, ó, o sinal é na lua, ó. O sinal é na lua, ó, o sinal é na lua, tá vendo?